O pessoal me sugere aqui para eu fazer alguns reacts, eu vou dar, dou uma analisada e coloco no canal. Normalmente são sempre coisas muito boas, artistas muito bons, mas dessa vez eu não esperava que ia ser tão bom assim. Quer ver só? Então confere aí! Fala aí meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. E mais uma cantora russa aqui no canal e se é cantora russa eu já sei que é bom. Polina Gagarina. Acho que eu falei certo, hein? Pessoal aí na Rússia, se tiver errado, por favor, me perdoem. Acho que é assim que se fala, né? Polina Gagarina. É isso? Tudo bem, vamos lá. Vamos ver como é que é. Polina Gagarina. É isso? Está pronto prazer. Interessantíssimo, cara. Ela tem uma proposta diferente, né? Ela começa cantando com uma voz bem mais grave, né? Ela tá cantando com aquela voz de peito ainda, mas eu já gostei desse começo. Ela já tem uma maneira bem peculiar de começar a música, né? Quase sussurrando, assim, né? Deixando mais sair ar do que a própria voz dela. Então, tô muito curioso. Hum! 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 Cara, fazer isso é difícil Você sair do grave Já mudar para um agudo Aquele grave quase sussurrante Aí você entra naquela voz de cabeça Enche o peito e solta a voz assim É perigoso até Tem muito cantor que se dá mal fazendo isso Então é uma coisa de se respeitar E outra Não é só um agudo normal não É agudo com drive Eu nem vou me arriscar a tentar fazer aqui Porque eu sei que eu posso me dar mal Você tem que fazer um baita de um aquecimento vocal Antes de fazer isso Você pode se prejudicar de muitas formas diferentes Olha, maravilhoso Essa mulher tem a manha de cantar Excelente Muita técnica Até porque se não tivesse Não ia estar aqui no canal não Porque eu só coloco cantor de qualidade E é por isso meu amigo Que se você ainda não está inscrito Então essa é a hora Aproveita aí pra se inscrever E assim você fica recebendo no seu celular Na sua TV No seu computador Enfim, onde você quiser Só os melhores artistas do mundo Então vem ser um amigo aqui do canal do Jornal do Carmo Se inscrevendo, hein? Bora lá! Se inscrevendo, hein? Se inscrevendo, hein? Se inscrevendo, hein? Essa música é muito boa E essa mulher cantando arrebenta, velho Polina Gagarina Acabou de ganhar mais um funk no Brasil, viu? Agora vamos ver esse final aí O que ela vai aprontar com a gente E se espera Daí a melhor Volta! Meu Sensacional, cara! E você, gostou? Então escreve aí nos comentários Se não gostou também Tudo bem, não tem problema Mas escreve aí também Eu quero saber por que não gostou Porque olha Que performance, meu cara! É isso aí, meu querido Eu espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei E se você gostou então Eu volto com você No próximo vídeo Muito obrigado Por ter ficado comigo até o final, hein? Fui!